Olha aí, meu irmão, eu só estou no Brasil! Eita, mais irmão! Alô, paderinho! Um abraço, empresário, tamo junto! Quero vir! A caminha miluco é show! Oô, 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 oô! A galera chegou e o forró começou Vem dançar no meu forró A galera chegou e o forró começou Vem dançar no meu forró É forró, blá, 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 blá É porró pra cá, e não vim orar pra parar Chegou fim de semana, vou chamar a mulherada Pra cair na balada, vem curtir meu som Aqui só uma alegria, só porró, muita fuleia Tem cerveja, relava e o uísque no bom Iê, 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 uou, 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 menina, olha, olha Iê, 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 iê A longa emailu, doce, e não ia, iê, 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 iê. Iê, 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 iê. Alô, jinho feitas! Um consultório mas quanto a Liga Chias, um abraço aíapposinho! Alô Joe Filho, Meta Lúzica, Arte Ferro! Olha, olha, a danzinha A não me caminou A não me caminou, é show O top da pinte é show A galera chegou e o parra começou Vem dançar no meu forró A galera chegou e o parra começou Vem dançar no meu forró É forró pra lá, é forró pra cá Até o dia clarear É forró pra lá, é forró pra cá E não tem hora pra parar Chegou fim de semana, vou chamar a mulherada Pra cair na panada, recoste meu som Aqui só uma alegria, tem forró, muita folia De cerveja, genaná e do uísque do bom Iê, 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 i Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Renato, canta o Curitiba Alô de coro, tô chegando aí Quer ouvir? Iê, iê, iê Uh, oh, oh, oh Adão e Camilo, é show Iê, iê, iê Uh, oh, oh Adão e Camilo, é show Iê, iê, iê Uh, oh, oh É show Iê, iê, iê Uh, oh, oh Pelo Iê, iê, iê Uh, oh, oh O meu amigo Casão é show Iê, iê, iê Uh, oh, oh Adão e Camilo, é show Iê, iê, iê Uh, oh, oh Adão e Camilo, é show E nem, nem, nem! Oh, 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 oh! Na moral, na moral, na moral, na moral, Camilo e Adão, esses dois são moral Na moral, na moral, na moral, na moral, Camilo e Adão, esses dois são moral Cadê eu, cadê eu, ei rapaz Olha, entre lixo e forró, foi domingo geral Peguei uma cerveja e uma loura no grau Comecei no vazio e fui logo arrasando Pumpeira e suor, o vulcão levantando Perguntei que tocava e tava a multidão Logo me respondeu, Camilo e Adão Entrei nesse forró e fui só confiseiro Ora menino ligeiro, ora menina ligeiro Na moral, na moral, na moral, na moral, Camilo e Adão, esses dois são moral Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Quando eu cheguei no forró e fui no linderal Peguei uma cerveja e uma loura no grau Comecei no bacio e fui logo arrasando Por ruta e suor, poeira levantando Perguntei que tocava e dava multidão Logo me responderam, Camilo e Adão Entre nesse forró e fui só com o viseiro Ora menino ligeiro, ora menina ligeiro Namorado, 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 namorado Camilo e Adão, esse doce é moral Namorado, 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 namorado Minha vida caúba, essa doce é moral Namorado, 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 namorado Camilo e Adão, esse sim é moral Namorado, 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 namorado Namorado, 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 namor Tchau, tchau